Mais um dia D da campanha Outubro Rosa é realizado hoje pela Secretaria de Saúde de Londrina com foco na prevenção do câncer de colo de útero e também do câncer de mama. O Silvano Brito está lá numa unidade de saúde da Zona Leste, é lindo guase que você está, né Silvano? Fala pra gente como é que está a movimentação hoje. No sábado passado a gente já teve um dia D, mas sobraram vagas aí, nem todas as mulheres aproveitaram a oportunidade para fazer esses exames. Como é que está hoje? Olha Patrícia, o movimento é tranquilo aqui na UBS do Armindo Guase, esse atendimento que é agendado, né? Essa é uma das unidades da Zona Leste onde ocorre esse atendimento nesse sábado. Eu converso agora com a Érica Tudisco, que é a coordenadora da UBS. Érica, o movimento como está? As pessoas estão comparecendo nos horários agendados? Nós tivemos uma agenda de 150 pacientes, uma abstinência de aproximadamente 30%, mas a grande maioria está presente. É uma abstinência grande para um procedimento importante. Esse procedimento aqui, ele é rápido, como é que funciona? É rápido, mas a gente tem mesmo essas desistências de vaga, porém a paciente pode agendar depois novamente durante a semana. É uma coleta rápida, em torno de 15 minutos. Essa campanha que ocorre agora durante o Outubro Rosa, mesmo as pessoas que não compareceram nesse sábado, que não agendaram, elas podem procurar o posto de saúde durante a semana? Como é que funciona? Podem e devem, né? Para agendar suas mamografias, agendar os ultrassom e também fazer a coleta do cito patológico, que é o exame aí que a gente precisa verificar para a prevenção do colo de útero. O exame que está sendo realizado aqui, como é que ele funciona? É um exame simples de ser feito, realizado pelo enfermeiro e que é encaminhado para uma unidade que faz avaliação do tipo de célula que existe naquele material e que faz a detecção bem precoce do câncer do colo de útero. Câncer de colo de útero e câncer de mama, ainda, apesar de toda a campanha, tem muita incidência? Infelizmente, sim. Tanto o colo de útero quanto o de mama, eles são preveníveis e até quando o diagnóstico bem precoce, o tratamento tem grande sucesso de cura. Então, é por isso que a gente tem essas campanhas e também disponíveis durante a semana em toda a rede de Londrina. As campanhas, como agora, no Outubro Rosa, potencializam esse entendimento para que as pessoas realmente procurem, aumenta a procura por esse tipo de atendimento? Já virou uma rotina, né? Então, no Outubro Rosa, tem mulheres que fazem exatamente sempre na mesma data, porque daí constitui anualmente a agenda para os exames. Então, elas esperam por esse momento. E a partir de que idade? Nós temos, ministerialmente, de 25 a 64 anos, é o protocolo que tem a maior incidência das doenças. Mas, assim, para as outras mulheres que desejam fazer também o seu preventivo, podem procurar a unidade durante a semana. Muito obrigado pela atenção. Então, não dá para deixar para depois, porque quanto antes você descobrir se tem ali um câncer ou mesmo uma suspeita, vai averiguar melhor, mais rápido o diagnóstico e a cura.